Fala rapaziada, eu sou o Kili e bora assistir aqui o vídeo do OneVotes que é o pior hacker do Among Us A gente assistiu um vídeo desse que ele postou há uns dias atrás que era o Hacker 1.3 e agora é o Hacker 1.5 Vamos ver a diferença de um pro outro Então antes de começar já deixa o like, se inscreve no canal e depois confere lá no meu segundo canal Animação nova que eu postei que tá mó legal, eu tô falando isso em todos os vídeos, então vai lá assistir E agora bora pro vídeo Agora está no YouTube e seus vídeos são o Michel OnyVotes Que é que tu quer? Eu quero outro bagulho Tem certeza? Na última vez você não usou o bagulho direito Relaxa, agora eu aprendi ao já Tô pronto Será que aprendeu mesmo? E o que eu ganho se te der o bagulho? Deixa ver se eu mate o vermelho pra você Combinado Agora toma cuidado que esse é dos bons Mostra aí vai O que é que esse hack faz? Apresento a você O hack 1.5 Uou É igual o outro É só trocar pra pegar Sim Mas o que é que esse faz? Quais os poderes que ele ganha agora? Testa aí Tenta fazer algo Tá certo Morra Empirar Nossa Aí atenta Funciona Pronto, não precisa apagar Onde vou te desapresentar O pior hack do Among's Hack 1.5 Vamos lá Muito bem vindos ao Among's Vou todos fazer suas testes E cuidado com os impostores E se eu fizer isso Saudade de jogar o Among's Eu irei verificar se o reator está bem Eita Só deixou cair uma paçuca Quem nunca Rapaz Acho melhor você se explicar Eu juro que eu não sei o que é isso Não é meu O que? Eu não sei como isso Tá, isso era meu Quero ver Para mim não resta dúvidas Eu voto no amarelo Eu também É o hack que tá fazendo isso Eu sou Eu também Não apoiamos maconheiros Eu sou Ele não era o impostor Não era o impostor Oxente Como não? Maluco Se eu soubesse que podia trazer arma e ser inocente Tinha trazido a minha Que estranho Só tomem cuidado Ainda não sei o que está acontecendo aqui É o hack Mas lembre-se Se ele era inocente Então existe um impostor entre nós Esse hack tá perfeito O que mais será que eu consigo fazer com ele? Uou Virei o peito Nossa Ele mudou a cor do personagem dele Aí é foda É rapaz É rapaz Aí ele faz algo Como acha que é o outro Perfeito Fazer tasks Fazer tasks de uma ova Vou tentar achar o impostor Para perguntar se ele quer trocar de lugar Vixe Ferrou O que? Pera Tu é eu? Não Eu sou tu Mas foi o que eu disse Sim Foi o que eu falei Mas tu é eu? Ou eu sou tu? Converte maluco Eu sou tu E tu é mim Ah Não me lembro de ter usado Converte gente doida Será que estou tendo uma crise existencial? Mas o que é que está acontecendo aqui? Me ajuda Vermelho É que eu cheguei aqui Mas eu já estava lá Aí Se eu chegar Eu já estava ali Eu cheguei ali Mas eu já estava aqui Falamos pra nós Mesmo que eu era tu e ele Era mim E agora É de tu e mim Eu não sei quem eu sou Caraca Eu estou ficando dois Eu tenho dois de tu Isso aí Tem dois de mim Tem que tirar um dos dois Mas que droga Meu plano deu errado Vixe Está na hora de pagar pelo hack Vou matar você vermelho Não deu Ele caiu no meio do caminho Eu sabia Tinha que ser o nó Espera Quais dos pretos? É... O que não é inocente Tira o do olho vermelho Mas os dois são bandidos Estou vendo nenhum inocente aqui Eu sou ladrão Mas eu tenho sentimentos Mano era aí Se tirar o do olho vermelho O hack ganha Toma essa vermelho Não É... Meu Deus Pareceu cena de filme O preto se jogando Para salvar o... Vermelho? Ai... Ele tomou do mesmo jeito A facada Ai minha cabecinha Preto Achei que você tinha se jogado Para salvar o vermelho Eu? Eu lá ia me jogar Na frente de uma faca Para salvar um fresco desse? Está louco Então para que então? É que eu já estou agoniado De estar desarmado aqui Quando vi ele jogar na faca Fiquei com medo De ela acertar o vidro da nave E parar no espaço Meu coraçãozinho Não ia aguentar Ver outra arma Sendo jogada fora Ele só quer amar Ai me joguei Para tentar pegar pra mim Mas o bicho é bom de mira Seus otários Isso tudo foi obra Do meu hack Ihiii Só que não está usando direito Verdunho E finalmente matei o vermelho Você matou o quem mesmo? No o que? Como? Seu... Seu corpo está aí Ui Você acha que é só você Nossa, o vermelho também é hack Olha quem fala Então bora ver quem tem o hack mais forte Então será que o outro lá que vendeu o hack Queria que ele matasse o vermelho Porque o vermelho não pagou pelo hack Então se você gostou desse vídeo Comenta aí embaixo o que você achou E deixa o seu like para que venha uma parte 3 Se inscreva no canal para não perder mais vídeos Valeu, até a próxima e tchau pessoal Fui Mas e você, já caiu em alguma partida Contra algum hack? Eu já falei no outro vídeo que a gente assistiu Que eu já caí contra um hack em live ainda Que ele fazia a galera votar Em quem já estava morto Quem já estava morto votava também Era um troço muito louco O hack faz uma bagunça nesse jogo que é absurdo Mas aproveita agora para clicar nos vídeos aparecendo aqui do lado Clica aí que você já vai para o próximo E deixa uns 3, 4 vídeos diretão aqui no canal junto comigo E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau